Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram nesta terça-feira 21 de junho em primeiro turno a cassação do mandato do vereador Renato Freitas do PT. Aqui é Juca Simonar com mais esse boletim de notícias na TV 247. Foram 25 votos favoráveis e 7 contrários. Uma nova sessão foi marcada para a votação do segundo turno, prevista para ocorrer na quarta, dia 22, a partir das 15h30. Dois parlamentares se abstiveram, três estavam impedidos de votar. O parlamentar petista responde a procedimento administrativo de quebra de decoro. Ele foi acusado de estimular no dia 5 de fevereiro deste ano uma invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, na capital paranaense. O ato aconteceu em protesto contra as mortes de Moise Mugenie e Durval Teófilo Filho, dois homens negros assassinados no estado do Rio de Janeiro. Freitas organizou a manifestação na Igreja, que estava desocupada, justamente por ela ser um símbolo do povo preto no Brasil. Em fevereiro, o parlamentar negou ter invadido a Igreja e afirmou que a missa já havia terminado quando aconteceu a manifestação. No Twitter, ele acusou de estarem divulgando vídeos sem contexto e informações falsas a respeito do ato contra o racismo. Essa cassação é mais um resultado do golpe de estado de 2016, que levou adiante um processo de perseguição política ao PT, o partido do vereador, e à esquerda no geral. Trata-se de um atentado à liberdade de expressão e de organização, dois direitos que são garantidos pela Constituição Federal de 1988, que teoricamente ainda está em vigor, mas sobre a qual o processo golpista tem passado por cima. O vereador foi caçado por espessar sua indignação com a morte do povo preto no Brasil. Essa é a notícia. Lembrando para você curtir esse vídeo, divulgar nas redes sociais, se inscrever aqui na TV 247 se ainda não for inscrito e também tornar-se membro se for possível. Muito obrigado e até a próxima.